Levanta a cara, olha pro espelho sem nenhuma timidez Limpou o rosto, tu és guerreira, foi assim que Deus te fez Nem com filtros, nenhuma dessas miúdas chegam aos teus pés Desde a celulite à cicatriz da gravidez, tu és beautiful Mete a cró na tua cabeça, não interessa quanto pesa Porque o teu príncipe e a tua princesa só demonstram que és forte, mana Hoje é tua noite, mana Estrelas brilham nos teus olhos, tu és beautiful Hoje é o teu dia de folga, deixa pra amanhã, salô Toda hora de ano duro, hoje fico ainda preguiçosa Porque eu tenho o dia de ver nesse estado Vamos aproveitar um bocado, já que estás em casa hoje Mete um salto alto, um vestido pausado Esquece o teu ex-namorado, mano se eu tô de jeito hoje Deixa-me dizer que não gosto de te ver assim Se me deixas confiante pra tudo, porquê que duvidas tanto de ti? Esquece essa fantasia elitista De que todas mulheres têm de ser capa de revista Abraça as tuas conquistas Tu és um livro que não foi lido e nessas histórias a protagonista E pra ser realista, assista Eu posso dar uma lista que te difere dessas pitas Porque comens a mão mulheres Pude ser que adonam um instinto, então já manda a cara Olha pro espelho sem nenhuma timidez Limpou o rosto, tu és guerreira, foi assim que Deus te fez Nem com filtros, nenhuma dessas miúdas chega aos teus pés Desde a celulita à cicatriz da gravidez Tu és beautiful Mete a cró na tua cabeça Não interessa quanto pesa Porque o teu príncipe e a tua princesa só demonstram que és forte, mana Hoje é tua noite, mana Estrelas brilham nos teus olhos, tu és beautiful Realça o brilho dessa cró, mana Realça o brilho dessa cró Sou teu espírito de leão, mana Sou teu espírito de leão Engajado Deus te fez nascer Amo a tua mena Achavas que eu não estava ciente Te partiram o coração recentemente Lágrimas não são invisíveis, só são transparentes Sonhaste com um feliz para sempre Quem sabe esse feliz para sempre está no seguir em frente Até lá que a minha rainha não está sozinha Pega nas crias e lhes educa para um futuro próspero Porque o infeliz é aquele que não vê o diamante que tu és Levanta a cara, olha pro espelho sem nenhuma timidez Limpa o rosto, tu és guerreira, foi assim que Deus te fez Nem com filtros, nenhuma dessas miúdas chega aos teus pés Desde a celulita à cicatriz da gravidez Tu és beautiful Mete a cró na tua cabeça Não interessa quanto pesa Porque o teu príncipe e a tua princesa só demonstram que és forte, mana Hoje é tua noite, mana Estrelas brilham nos teus olhos Tu és beautiful Oh yeah Na tua bex, cê já sabe, te eu contigo e não te largo Nunca Nunca te largo, mãe Yeah, yeah, yeah Desde a celulita à cicatriz da gravidez Tu és beautiful Mete a cró na tua cabeça Não interessa quanto pesa Porque o teu príncipe e a tua princesa só demonstram que és forte, mana Hoje é tua noite, mana Estrelas brilham nos teus olhos Tu és beautiful Realce o brilho dessa cró, man Realce o brilho dessa cró Sol do Espírito de Leó, mano Sol do Espírito de Leó Raça o brilho dessa croa, mano Raça o brilho dessa croa Você tem brilho, meu irmão Sol do Espírito de Leó, mano Sol do Espírito de Leó